Fim de ano, hora de colocar na balança todos os momentos vividos em 2002. Amor, trabalho, dinheiro ou a falta dele. Como foi este ano para você? Foi bom, foi de bastante conquistas, bastante coisa. Passei no vestibular. Tá sendo bom, já recebi, já acabou o dinheiro, mas tá ótimo. Foi péssimo. Foi bastante conquistas, eu tava fora do Brasil, então não sei, mas foi uma boa experiência aqui. E acho que foi bom. Muitas conquistas, com certeza. Queria comprar o meu carro e queria casar. Eu gostaria de completar meus estudos, né? Coisa que eu não consegui ainda. Você acha que para o ano que vem isso vai ser possível? Talvez. 2003 promete? Ah, acho que é melhor, vai ser melhor para mim. Vítima de um câncer, todo mês Dona Jandira faz sessões de quimioterapia. E ao invés de se lamentar, preferiu ser otimista. E foi à luta. Resultado, apesar da doença, este foi o melhor ano da vida dela. Em 2000 descobri um câncer, mas esse ano, de 2002, foi que realmente eu reagi. E graças a Deus que a gente tem ele no coração, ele me ajudou, que hoje eu estou aqui muito bem. Que a gente aprende da valor à vida. Porque até então, acha que a vida é uma brincadeira, mas não é. Depois de um câncer, você vê como é sério. Pois, você vê cada minuto intensamente. E cada minuto é um minuto maravilhoso, é um minuto de muita aprendizagem. A gente só aprende depois que a gente sofre.